Olá, salve, salve! Estamos iniciando Estação Cultura desta sexta-feira, ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa de hoje, o poeta Roda de Augusto, indicado ao Prêmio aos Sorianos de Literatura, dá dicas de livros para a gente. Também vamos falar sobre a peça TNC, o espetáculo que volta aos palcos hoje no Teatro do Museu do Trabalho. E a Luana Pacheco, que faz show no domingo, lá na Biblioteca Pública do Estado, faz a música do Estação Cultura desta sexta-feira. Iniciamos o programa falando sobre dicas de livro, literatura e leitura. E ninguém melhor que o poeta Roda de Augusto para auxiliar a gente nessa tarefa. Ele, como a gente falou, indicado ao Prêmio aos Sorianos de Literatura deste ano pelo livro Entre Uma Praia e Outra Livro, que daqui a pouquinho a gente também vai falar. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado por atender o nosso convite, Ronald. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando sobre algumas dicas que a gente tem dado aqui desde o verão. E tu separou 29 de abril, o Verso da Violência. Por favor, nos conte sobre esse livro. Eu resolvi sugerir e indicar para os telespectadores, não ouvintes, mas também ouvintes, esse livro porque ele reúne uma série de poemas que dão um caráter para a poesia também de combatividade, de luta, de revolta. 29 de abril de 2015 foi aquele evento trágico, onde o governo do Paraná mobilizou a polícia militar para reprimir as manifestações dos professores que estavam lá lutando pelos seus direitos. Depois desse evento, uma série de poetas se reuniu, um grupo de poetas se reuniu e propuseram a realização desse livro, a confecção desse livro, reunindo vários poetas brasileiros que tivessem poemas políticos, que denunciassem todo o processo de barbárie, de fascismo que começa a acontecer nos últimos anos. E eu resolvi trazer esse livro, ao invés de trazer o livro de um autor em particular, porque eu acho importante, porque esse livro reúne não só poetas, mas uma ideia, uma ideia de poesia como uma voz pública, a ideia de uma poesia que fala e entra em confronto com questões políticas e sociais do nosso tempo. Porque a gente tende a pensar, às vezes, que a poesia é só um espaço de fuga da realidade, mas a poesia pode ser também um movimento de mergulho crítico na sociedade e nas suas contradições. Eu acho que até, de uma maneira mais contemporânea, a poesia tem sido utilizada muito como essa arma, como esse viés também, né, Ronald? Eu acho que ela pode ser usada. Quando a poesia se torna apenas um instrumento para qualquer outra atividade, eu acho que também ela perde o seu poder inventivo. A poesia política é uma das formas da poesia. Então, a gente tem uma tradição imensa e variada de formas poéticas. Poesia de evasão, a poesia elegica, a poesia lírica, subjetiva, e também tem essa poesia que a gente pode dizer que é uma voz pública, uma poesia de combate. Quando ela se torna só um instrumento, eu acho que é um problema. Bom, aqui nós temos um grande número de escritores, né? Tem, vários poetas, uma centena de poetas brasileiros, cada um com um poema em particular. Falando sobre, não diretamente sobre o 29 de abril, mas traçando um panorama que abre a poesia para uma luta crítica em relação ao estado de coisas social e político do Brasil. Bom, interessante que tu traz essa referência, essa indicação, que vai num curso diferente do livro que tu publicaste e o livro que está concorrendo aos sorianos, né, Ronald? É, o Entre Uma Praia e Outra. Embora o título pareça sugerir uma coisa mais amena, né, os poemas, o livro realmente dá conta do que o título propõe. É um conjunto de três poemas, um conjunto de três sessões, onde no meio delas tem uma parte dedicada à poesia feita no mundo da metrópole, né? E nesse intermediário, né, nessa sessão intermediária entre uma praia e outra, tem esses poemas que também têm esse cunho político, né? De vez em quando tem a evasão de uma praia, depois a evasão de outra, né? Uma praia de Santa Catarina, uma praia do litoral gaúcho. Ah, essas praias, entre uma praia e outra, é um espaço geográfico e também é um espaço de tempo, né? Um espaço de tempo, um espaço existencial, vivencial, um espaço subjetivo. A praia, ao mesmo tempo, é uma metáfora da página do livro, onde os poemas são inscritos, né? Onde a realidade e a memória desse tempo de veraneio, digamos assim, é transfigurada poeticamente. Então, também é uma metáfora da escrita, né? Como tradução dos nossos anseios, dos nossos dilemas. Tanto no prazer, né, do veraneio, do verão, quanto na labuta do ano fiscal, do cotidiano, duro e áspero e cheio de contradições. Bom, então ficam as duas indicações, né? Lembrando que a gente vai ter, também, mais outros indicados ao Prêmio Assorianos de Literatura. E, diferente das premiações e das próprias indicações, a gente está sempre aqui mostrando o que é produzido, não só na literatura, mas também nas diversas áreas da produção, do fazer artístico aqui, gaúcho. Mais uma vez, também, parabéns pela indicação, Ronald. E aguardamos, então, o prêmio aí, ansiosamente, certo? Tomara, tomara. Bom, a gente segue agora com música. A Luana Pacheco faz show nesse domingo, lá na Biblioteca Pública do Estado. No repertório, as músicas do primeiro álbum da cantora, além de releituras de clássicos do jazz e do blues. Acompanha hoje a Luana, aqui no Estação Cultura, a violinista Miriam Farias e o pianista Luciano Leães. Luciano Leães, também premiado no Assorianos, como o melhor instrumentista na categoria pop. Daqui a pouquinho a gente conversa com eles, porque agora a gente ouve música. Por favor, Luana, contigo. A Luana Pacheco, a música. 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 O projeto Arte para todos, que quer aproximar o público do artista e tornar a arte mais acessível. Quem olha para esta tela pode não notar, mas nela tem cobre, mas nela tem cobre, bronze, ferro. Na técnica chamada oxidação controlada, esses elementos em pó se transformam em cores, quando adicionados reagentes químicos. O que o artista Sérgio Barcelos faz é unir esse processo com características da pintura tradicional. E é daí que vem o nome da amostra, acrescentei a tinta acrílica, as cores, a toda a suavidade da técnica de acrílica sobre tela com oxidação. Então, foi um casamento perfeito, na base de pesquisa também, pesquisei antes de executar as pinturas. As cores são infinitas, né? Mas, realmente, eu faço questão de produzir esses pigmentos até para dar uma identidade para o meu trabalho, para poder ficar, para poder passar a identidade do artista, do que comprar uma tinta pronta, que são cores padrões. Eu acho que é bem bacana esse controle que ele tem da oxidação, porque muitas vezes a gente pensa que a oxidação seja tudo incontrolado. Não é. O trabalho dele é bacana porque ele tem plenamente o controle da oxidação sobre a lona. Ele usa a lona e não usa a tela, por quê? Porque a lona é mais resistente a respeito da tela. Então, não vai destruir, não vai machucar a tela mesmo, entendeu? Porque o óxido de ferro, de cobre, é muito forte. Quando trabalha com tintas acrílicas, Sérgio Barcelos utiliza cores primárias. É na mistura delas que chega nos diversos tons, sempre de acordo com o seu estado de espírito na hora de pintar. Outra marca dos seus quadros são os pigmentos naturais. Esse, por exemplo, tem a base de café. Já esse outro recebeu uma coloração feita com chá. Na verdade, são pigmentos que eu mesmo produzo. Eles são um tipo de oxidação leve, mas o que eu misturo, o que eu acrescento nessas oxidações leves é a que dá a tonalidade toda especial. Então, o café vai para a tonalidade do cinza, para o preto, a tonalidade do chá, toda aquela coloração marrom, amarelada, enfim. Eu uso outros pigmentos naturais também para conseguir atingir outros resultados, como o verde, o vermelho. Dá para usar beterraba, dá para usar couve, enfim. Dá para usar uma infinidade de produtos da natureza que, com a técnica, chega no resultado para a pintura. Antes do intervalo, uma dica. Amanhã, os cinemas da rede GNC, no Shopping Praia de Belas, exibem o filme Dumbo para crianças autistas acompanhadas por um adulto. Bom, agora sim, a gente faz um pequeno intervalo e voltamos em instantes com a Estação Cultura desta sexta-feira. Estação desta sexta-feira está de volta e TNC, o espetáculo, inicia hoje a segunda temporada no Teatro do Museu do Trabalho. A peça, inspirada na vida e obra do dramaturgo Tennessee Williams, foi desenvolvida por alunos no primeiro ano do curso de formação de atores na Casa de Teatro de Porto Alegre. Eu converso agora com a Larissa Sanguiné, diretora de cena do espetáculo, também responsável pela dramaturgia e também por parte do texto, e com a atriz Luísa Bosley. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco dessa montagem que tem essa ideia de trabalhar um pouco a biografia e a obra do Tennessee Williams, isso? Exatamente. A gente começou pesquisando sobre a obra dele para tentar montar um texto, só que a gente começou a se apaixonar por todos os textos que a gente estava lendo, textos icônicos, né? O Bom do Chamado Desejo, Rosa Tatuada, Gata de Zinco Quente e Fala Comigo Doce Como a Chuva. Isso. E então a gente começou a pesquisar e aí começou a pesquisar sobre o autor e a gente percebeu que o autor precisava vir também para a encenação, por evidências, né? A gente trabalha com criação e performance e a gente começou a trabalhar com todos os textos e aí, enfim, começou a aparecer, foi muito legal. Começou a aparecer esse dramaturgo lembrando de suas obras, né? Ele é um dramaturgo que escreveu para teatro, mas que essas obras também foram feitas para o cinema. E daí tem vários conflitos, né? Porque quando foi para Hollywood, os estúdios começaram a falar, a montar as obras dele, começaram a deturpar certas coisas, discursos, discursos de sexualidade, porque Tennessee era gay, então ele retratava isso nas obras. Ele também vinha do subúrbio de Nova Orleans também e falava sobre as questões das relações dele com artistas negros e tal e tudo mais. E aí essa coisa é muito viva nele e que foi, nos filmes, acaba não aparecendo. É uma forma religiosa mais palatável, assim, para o grande público. Então essas referências visuais também existem muitas, né? Para se pensar em Tennessee Williams e principalmente nessas obras mais conhecidas dele. Para vocês montarem e levar isso tudo para a cena, ainda mais tendo que pensar não só na questão da atuação de uma maneira mais ampla, tem uma música que vocês fazem, executam ao vivo, tem uma série de performances, então é um estudo bem completo que você tem que botar em cena, né? Sim, a gente executa a trilha sonora ao vivo, tem atriz tocando saxofone, tem guitarra, baixo, piano, então todo mundo está bem envolvido na questão musical também e na dança. A gente tem a direção de coreografia da Carlota Albuquerque, que é uma pessoa maravilhosa. E então a gente tem um trabalho de corpo muito forte também, não só com a voz, que é pelo Everton Rodrigues e Gustavo Petri, nossos diretores, professores também da Casa de Teatro. Então tem toda essa questão da musicalidade também na peça. E vai com esse monte de referências visuais e de várias montagens para o palco, né? Para a cena, então tem que desconstruir algumas coisas que já estão pré-concebidas e pensar no que a dramaturgia pede, né? Também é complexo para vocês esse exercício enquanto alunos também, né? Sim, sim, mas a gente foi bem instruído, eu acho, assim, né? E a gente chegou em coisas que a gente nem imaginava que poderiam vir, assim, porque a gente lê o texto de uma peça e a gente não imagina como que a gente pode montar aquilo, assim, e tem infinitas possibilidades, não é só o tradicional, assim, então a gente trabalhou com uma desconstrução das cenas, dos diálogos, então é tudo bem trabalhado, bem diferente, assim. As imagens da peça aparecem como ecos de memória do Tennessee, enquanto ele conversa com um jornalista que vai fazer uma entrevista com ele para publicar e tal, tudo mais. Muitas coisas que estão ali são de entrevistas, de fato, do Tennessee e também de uma autobiografia dele publicada, que daí um dos alunos, que é o Chico Menegar, que fez a tradução desses textos selecionados e tal, tudo mais. Então, Tennessee, o espetáculo, de hoje até o dia 14, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, às 9 horas da noite, no Teatro do Museu do Trabalho, para quem não sabe, ali na Rua dos Andradas, número 230, bem próximo, ali do Zeno do Gasômetro, bem na pontinha da Andradas. Obrigada pela presença, meninas. Muito obrigada. Boa temporada. Obrigada. Certo? Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais da música do Ana Pacheco e logo em seguida a gente conversa com vocês. Eu não tenho dinheiro, eu não sei quem eu sou, Eu não tenho dinheiro, eu não sei quem eu sou, Eu não tenho dinheiro, eu não sei quem eu sou, Eu estou aqui, então, oh, Deus, Por favor, me ajuda a entender Quando eu era jovem, meu pai me disse, Me, keep your feet on the ground And listen to your heartbeat Maybe I've chosen the wrong way But that's the only way you know Now I have to find myself, so I'll follow Follow my soul And I don't have money, I don't know who I am I don't have money, I don't know who I am I don't have money, I don't know who I am I'm twenty years old, oh, oh, God Please help me to understand Who knows where my precious love is Who knows which way I have to go Afraid, I cried, I dumped seven waves in the sea I said, baby, just trust me I drop my tears and see that I've had it I just can't stand on my feet I try not to give up But it's so hard When you're playing Last song And I don't have money, I don't know who I am I don't have money, I don't know who I am I don't have money, I don't know who I am I don't have money, I don't know who I am I don't have money I don't have money, I don't know who I am E a Luana Pacheco, que está aqui conosco, tem 10 anos de carreira como cantora e a experiência que adquiriu nesse período pode ser conferida no show que faz no domingo na Biblioteca Pública do Estado, o show que segue divulgando este disco aqui, o disco de estreia da Luana Pacheco. Seja bem-vinda, mais uma vez. Muito obrigada. Bom, esse show já é um show que você tem apresentado, esse formato e alguns espaços já, esse formato em trio, né? Nesse trio que já está mais do que bem entrosado, né, Lana? É, isso mesmo. A gente já tocou em vários espaços, inclusive na Fundação Sheffield, que é um museu lá em Novo Hamburgo, né? Que inclusive a gente vai lançar alguns vídeos desse show que a gente fez, nesse formato trio também agora. E a gente gosta muito de tocar juntos, né? É uma consequência, né? Eu moro com o Luciano, meu marido, a Miriam, minha melhor amiga, então a gente convive muito, né? Então é um processo natural a gente tocar juntos também, né? Essas parcerias que se estabelecem na vida e na música. Inclusive o Luciano é produtor do disco, arranjador. Exatamente. De um grande número de composições que estão aqui no disco também, né? Isso, várias parcerias de composições nós dois. Então o disco também é parte do repertório, obviamente, né? E além das músicas do disco, que o disco também tem interpretações tuas para músicas de grandes compositores e também tem composições tuas, né? Isso, na verdade são dez faixas o disco, né? E uma das faixas é a regravação da Baneira, que a gente acabou de apresentar aqui, né? E as outras nove faixas são todas autorais, né? Composições minhas e em parceria com o Luciano Leães. Bom, e aí dessas tuas composições, explora a música francesa? Também, é. Todo esse universo da música francesa, do jazz, do blues. Tem canções também em português, né? Na verdade o disco é uma grande mistura de todas as minhas influências, né? Então tem quatro canções em inglês, quatro em francês e duas em português. Bom, e aí a gente vai ali do blues ao jazz e a música francesa, tudo isso misturando de uma maneira muito fácil, assim, dentro do disco, né? Podemos assim dizer. É, eu acredito que tenha ficado bastante natural isso, né? Porque realmente é o que eu costumo cantar nos meus shows, né? Eu misturo todos esses estilos e eu acredito que no meu disco eles ficaram bastante homogêneos, né? E fizeram bastante sentido pra mim. Bom, aí do disco a gente pula novamente pro show. Tu falou que essa relação das músicas que estão muitas vezes no repertório dos shows foram pro disco. Isso. Pelo menos na forma do que elas são, nos estilos. E esse show dessa biblioteca pública, que vai ser com vocês três, volta a ser esse repertório, continua sendo músicas próximas do disco, algumas músicas já tem tocado há algum tempo. Como é que tá esse repertório, especificamente pra esse show? A gente vai tocar as músicas do disco, claro. E também clássicos da chanson, que a gente gosta de tocar nos nossos shows, como clássicos da Edith Piaf, Jacques Prelle. Também de cantoras mais contemporâneas, como a Zaz e a Patricia Kass. E também de divas do blues, como a Eta James e do jazz, como a Ella Fitzgerald e a Nina Simone. Então vamos explorar esses universos aí. Bom, eu queria aproveitar já com o Luciano Lenz estar aqui. Pegar o microfone, por favor, Luciano Lenz. Porque é a tua primeira vinda aqui pós-premia Soriano. E vai ser o primeiro show também, depois da premiação, quando tu estava com o teu disco solo também. E tu acabou sendo premiado como o melhor instrumentista. É isso, Luciano? Eu tô dizendo que esse prêmio aí foi a cereja do bolo, assim, no disco da Alana Pacheco. Foi muito legal fazer esse trabalho aí, né? E levou meu premizinho pra casa, então... Bom, lembrando que tu estava concorrendo como instrumentista com três discos, na realidade. Com participação em três discos diferentes, né? Eu eram cinco discos. Cinco discos. Daí, tipo, tinha Hard Blues Trio, Fabrício Beck, Blues da Casa Torta, enfim, da Alana Pacheco, obviamente. Mas eu costumo dizer que isso é fruto do trabalho do estúdio do Arco lá que eu tenho, né? Que são as teclas antigas. Então eu acabo gravando pra muita gente mesmo. Muita gente procura estúdio pra gravar com as teclas de verdade. Por isso que eu gosto de ir pra TVA, né? Que tem um piano de verdade também. Tem um piano de verdade? Muito bem. Um piano de verdade com um pianista de verdade. Faz muito sentido. Essa coisa toda. Então, o show é domingo na Biblioteca Pública. Lembrando que a Biblioteca Pública é um espaço, um equipamento público ali, mas tem chapéu nesse aí? Tem chapéu também ou é só chegar? Não, tem ingresso. Nesse show tem ingresso. Pelo Simpla, o pessoal pode adquirir a 30 reais e na hora vai ser 35 reais. Então, Biblioteca Pública no domingo, a partir das 18 horas, a Biblioteca Pública do Estado fica ali na rua Riachuelho, 1190. Obrigado por assistir vocês todos, Miriam, que tá ali quietinha também, obrigado, Luciano e Luana. E a gente vai encerrando o Estação Cultura dessa sexta-feira. Lembrando que a gente tem reprise e representação às 15h pra meia-noite. E como hoje é sexta-feira, um bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira ao vivo, a partir das 2h da tarde, com mais um Estação Cultura ao vivo. E fiquem com um pouquinho mais da música do Lana Pacheco, por favor. Muito obrigada. E a gente volta segunda-feira ao vivo. 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 E a gente volta segunda-feira ao vivo.